Arra, 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 ar O que você tem, você tem um mistoANho, ou seja um misto que você tem um misto, você tem uma freakta, você tem um misto que eu fico. Você está em um misto que você tem um misto que você tem. Assim, eu faço um misto. Você está bem. Eu sei. Rara Rara Arya Carrara Arya Carrara Arya Carrara Arya Carrara